Galera, é o seguinte ó, a primeira coisa que eu vou precisar que vocês façam é que vocês entrem num clã Procurem aí o clã Brunão Rivals, põe Brunão, põe Brunão só sem acento Brunão normal e vocês vão achar o clã Brunão Rivals Põe, escreve Brunão, dessa forma que tá escrito aqui em cima E entra no clã lá, pede pra entrar no clã, quem vai participar, só os subs que estão aí confirmados no torneio, tá bom? Que aí a gente já vai dar andamento daqui a pouquinho porque acho que vai ficar mais fácil Bom, vou mostrar as telas pra você, Reboleira, você vai jogar num grupo aí, hein mano, já tá ligado aqui, hein, o grupo tá à boideira Ah, cachorro, vamos que vamos, meu amor, tô tão ansioso Bom, primeiro eu quero mostrar aí pra galera a premiação, né galera? Não, premiação não, vamos mostrar os grupos Primeira fase então, teremos grupos e aí os melhores dos grupos vão se classificar pra grande final Então vai ser da hora, vai ser bacana Então vamos lá, os grupos são esses aqui, rapaziada Tá na tela pra vocês os grupos, fase de grupos, cada grupo joga 3 mapas E os dois primeiros colocados de cada grupo, no final dos 3 mapas, vão pra grande final O grupo do Rebola é o maior grupo, com 6 pessoas Já tava querendo me derrubar Já quero derrubar o Rebola Rebola, Bela Nube, Filipe, Silo 23, Goblin Letty, a Joicinha e o Zika da Leste Desse grupo passam 2 O grupo 2 tem o Cad7, Nando Bueno, o Redzin, o Red, né, o Redzin O Lucão, o DS Grande O grupo 3 tem o Shadow Benny, João, Tel Castro, Elpsi e Casquinhas Esse é o grupo 3 O grupo 4 tem o Bote, o Lord Max, o Dantas, Washington Mendes e o JK Christopher E o grupo 5, pra fechar, tem o Gaiteiro, a Vick, o Guerra, né, o Gangue de Elite O DeLima e o Vitor 9-6 Esses são os 5 grupos Vai passar 2 de cada grupo Então vocês vão ter que brigar pelo ticket O ticket pra grande final, né O grande ticket pra grande final Pra você poder chegar na grande final aí e participar Vamos ver, hein Aí, ó, tem aí 5 grupos Participam, passam 2 Ah, mas qual o mapa que a gente vai jogar? A galera tava perguntando Você também quer saber, né, Reboleira? Pô, eu tô aqui já na preparação Bom, os mapas são esses Tem o mapa troll no meio do caminho, tá, gente? Sempre vai ter, não tem jeito Primeiro mapa, primeiros mapas aí Os mapas da fase de grupos, melhor de 3 Os mapas são esses aqui, ó Caraca Aves, Luke, 9, que... Ah, um... Revaque? É o Caverna Convulsiva ao contrário O primeiro mapa O segundo mapa é o Passarela Real E o terceiro mapa é o Quedas Caídas Acho que eu fui um pouquinho troll nesse aqui O Quedas Caídas tava rolando, né, agora Exato, é, é verdade Ainda bem que eu treinei bastante Aí, ó, já dá É verdade, tá Eu também joguei nele, pode crer Já tem... A galera treinou, pelo menos no último já treinaram E aí, galera Esses são os mapas da fase de grupos, né Na fase final a gente fala depois como é que vai ser, tá? Acho que é melhor pra não confundir a galera Ah, Bruno, mas o que eu ganho com tudo isso daí, cara? O que eu ganho com tudo isso daí? É o seguinte, rapaz A da premiação é essa daqui, ó Tá na tela pra vocês O primeiro lugar leva 100 reais Em Gift Cards 100 reais em Gift Cards Segundo lugar ganha 30 reais em Gift Cards E o terceiro lugar ganha 20 reais em Gift Cards Então você vai poder aí comprar umas geminhas Comprar uma skin Comprar algumas coisas aí pra você deixar Sua conta maximizada Ou um pouco melhor, pelo menos Pra tela, meus amigos Vamos lá Calisto já tá caindo Já caiu Calisto, mano Já caiu Calisto O Theo tá ali tretando com o Red Deu uma respeitada de boa Tá de max o Theo Nossa Que isso Que treta insana Meu Deus do céu Charopeta de bibi Que isso Caiu o Guga Já vai tentando pegar a max ali Não, nossa Não conseguiu O Reboleira Deu uma respeitada Voltou Pra não ter problemas Deu uma tranquilizada ali Porque cair agora dá ruim Lá em cima O Nando caiu de novo O Nando caiu de novo, mano O Nando não consegue pontuar, mano E o Red agora vai pra cima da Bela Pra tentar finalizar a Bela Nossa, o Red eliminou a Bela também Já tem quatro pessoas Só mais um O resto pontua Charop Red Rebola e Theo Charop, Red Rebola e Theo Dois Edgar Uma max E uma bibi Agora todo mundo aí Na tela pra vocês Olha lá O Redzão preparadão Top demais Rebola O Theo de longe Tentando controlar ali Pra não vir mais próximo Ó o Charop Tentou ali Utilizou seu bastão Tá treta O Redzão ali Tá preparado Nossa 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 Treta Caiu o Charop Charop Ficou em terceiro Charop Em terceiro O Rebola caiu em quarto Mano Caraca Ficou muito próximo O Redzão caiu E o Theo Ficou em primeiro O Redzão Já tem o Red ali ó Sendo focado Vamos pro jogo E aí a gente vai ver Como vai fechar esse Opa Caiu ali um Caliço já Ah não Foi um É Caiu um ali Esse mapa também é muito conhecido Todo mundo joga Novo sub Valeu Márcio Gil Conseguiu né Márcio Muito obrigado Márcio Gil Tamo junto De verdade Valeu Pelo sub Com o Prime Muito obrigado Muito obrigado Valeu Valeu de coração Valeu Todo mundo Tá virando sub É nóis E ó A próxima Próximo Brunão Raivos É de Clash Royale A gente ainda vai ter de PUBG Vai ter de COD Mobile Dá pra fazer de Among Us Dá pra fazer algumas Opa Caiu o Kalisto Nando tá bem ali agora O Rebola pulou agora Pegou o Shadow Pegou o Shadow Acabou pegando o Shadow O Rebola tem a missão cumprida Já Chupa Shadow Vacilão Shadow não vai pontuar Então o Nando Pode ter chance De pegar Só o Nando Só o Nando Que tá aí ainda Tem chance de pegar Casquinhas caiu Pro Nando Quatro pessoas Rebola Nando Xarope E Red O Red tá indo bem agora Conseguiu Olha o Red Nossa Escapou Ia cair o Red Escapou Caiu o Red Rebola Nando Ou Xarope Essa briga é boa Vamos ver como vai ser agora Nossa Meu amigo Nando Xarope E Rebola Caraca Reboleira Foi treta Não escute né irmão Eu falei Vou pular no mais fraco Tela Ai foi mal Nossa Tela na final Não dá né gente Ninguém quer morrer Ninguém quer morrer Olha o Rebola Pegou o Rebola Redzão tá por ali Que isso Nossa Meu Deus Escapou Nossa O Red caiu Pra Bela Olha o Rebola Quase 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 Abri aqui embaixo Olha o Shadow Matou Shadow Matou Casquinhas Cinco pessoas vidas Xevo Rebola Nando Bela Noob E Xarope Ixi O Théo já caiu hein O Théo já caiu hein Pode perder o terceiro lugar O Shadow E o Nando Ainda tão na briga Pelo primeiro lugar ali hein Rebola Bela Noob Olha o Xarope Ah Era o fake Da Bela Noob Nossa Eu falei mano Caraca Que doideira Olha a treta Que pode acontecer Agora Começa a ficar Complicada Galera toda preocupada Olha a Bela Noob Ali com o Nando Nando já armou A bala de prata Abriu tudo ali Olha o Rebola Matou o Xeno Nossa Olha a treta Que isso Caiu o Rebola Três 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 Nando Bela Noob E Xarope O Xarope ganhou Xarope Nando E Bela Noob Meu Deus do céu Nada Tudo maluco o negócio Xarope Nando Em segundo E Bela Noob Em terceiro Caraca Meu Deus do céu Vamos ver o que aconteceu Galera Vamos ver o que aconteceu Tá na tela pra vocês O primeiro lugar Foi Shadow Por um ponto O bot é muito vacilão Eu matei o Shadow Pra deixar o Nando No bagulho O bot é muito vacilão Eu tava com um set de Shadow Lá no meio Eu tava regracado Todo mundo Eu falei Mano Eu não saio daqui Enquanto eu não matar o Shadow Mas eu entendi O bot O bot com o primeiro lugar Ele garantiu o terceiro lugar O bot pegou o terceiro lugar Eu dava um vídeo de 10 pra ele De 20 Você tá maluco Jão Ah mano Tá tirando Mentira O Shadow ganhou O Brunão Raivos Que que é isso Pera Já tá me mandando mensagem Já mandou aqui também Esse aí Esse aí Não tem jeito Vai focar eu mais não Olha lá Não tem jeito Essa porra Vai focar eu mais não Fica com 5 pontos aí Vai ser não Olha o Shadow Mano Ele dança Antes de mistra Na hora que eu matei ele Ele falou ferro Eu tenho certeza Mano do céu Eu entrei pra dar uma risada Mano Foi da hora Foi da hora Foi da hora Tá aí galera Pra vocês na tela Tá aí ó Caramba Por que que não atualizou Agora sim Agora sim Vamos ver então As finais ficaram desse jeito Shadow O grande campeão Shadow Foi focado no final Acabou caindo O rebola falou que ia matar E matou mesmo O rebola falou Eu mato Matou mesmo Meu Deus do céu Olha o rebola Maldoso Ó Eu posso falar uma coisa Eu não morri uma vez Pro campeão Eu matei ele 3 vezes Nossa É meu Se liga Valeu Tipo Foi da hora Top Top rapaziada Muito bom Muito bom Cara Eu vou botar aqui pra vocês Daqui a pouquinho Pera aí Deixa eu só pegar aqui A tela O botizão Acabou O xarope O botizão O botizão Acabou fazendo a dele No finalzinho Ele foi buscar E ele falou lá atrás Ele falou Calma Tem tempo Falei que Caraca O tel caiu Não Belas Que isso Aquela hora Ela era Aquela aqui Era minha Em cima do redizão Caramba Mano Deixa eu pegar aqui É Deixa eu pegar Deixa eu ver se consigo pegar Poxa Tô mandando mensagem de voz De novo De novo Deixa eu pôr aqui Peraí Tô preparando as coisas aqui Pra poder Mostrar Ai Que da hora Cara Que da hora Muito bom Shedão ganhou 100 pila De De gift cards É só o primeiro É só o primeiro É só o primeiro É só o primeiro É só o começo É só o começo Calma Galera Pra vocês então Neste momento A gente tem então O grande campeão Já temos o grande campeão Tá aí do meu lado Aqui então Agora Pra vocês O campeão Tá aí pra vocês Shadow Danny Sem pilas Nando Bueno 30 E bote 20 reais Oh Shadow Respeita agora Seus vacilão Ô Brunão Será que agora Sai meu passe de batalha Nossa É verdade Verdade Tá na tua conta Shadow Mano Agora dá pra pagar Shadow Mano Agora vai ser pressionado Agora não tem jeito Deixa eu voltar Pro meu clube Caraca Se tiver vaga ainda Esse aqui foi É Esse aqui foi O bot Em primeiro O Nando em segundo É verdade Bot primeiro Nando em segundo E O terceiro foi O Agora eu não lembro O terceiro Deixa eu pegar aqui Eu tô atualizando as coisas O terceiro foi O Foi a Bela Foi a Bela A Bela mandou bem A Bela mandou bem Obrigado Bela Pelos Pelos beats Também Muito obrigado Valeu de coração Obrigadão É isso aí Top demais Então O grande campeão Foi o nosso mano Shadow Danny Então quem votou no Shadow Danny Acabou ganhando 16% Ganhou a aposta aí Do Cassinão Do Brunão 16% Ganharam Mandaram muito aí Quem apostou no Shadow Deu bom Deu bom pra ele Muito top galera Muito top mesmo Foi top demais É isso Reboleira Foi só o primeiro Como você disse né A gente tem aí Bastante coisa pra fazer A gente vai fazendo Muitas coisas pra Entreter a galera Pra curtir Pra galera que é sub Ter uma vantagem também A gente faz isso Pra galera que seja sub Também tem uma recompensa Né Rebola Sim É o intuito né Aproximar um pouquinho mais E é o que o Bruno Exatamente falou É a gente devolver um pouquinho Né Vocês apoiam a gente aí Com sub Com tudo É o mínimo Que a gente pode fazer aí A gente queria fazer sempre né Às vezes não dá pra fazer Sim Sempre que puder A gente vai tá fazendo aí O Brunão aqui As minhas vão começar No meu canal logo mais Exatamente Fiquem de olho Exatamente É isso Daqui a pouquinho O Rebola começa também A gente começa Fazer lá também O Rebola começa O Rebola começa O Rebola começa O Rebola começa Tchau.